A polícia está procurando um cidadão acusado de dano ao patrimônio público. O caso aconteceu na cidade de Ibiporá. O vandalismo aconteceu durante a madrugada, mas as câmeras da prefeitura de Ibiporã registraram tudo com muita nitidez. O homem sabe que está sendo flagrado pelo sistema de monitoramento. Mesmo assim, ele não hesita e chuta a placa. Em seguida, ele olha para a câmera que está no poste e faz um sinal obsceno com a mão. Depois, ele segue e destrói outras sete placas. No total, foram oito destruídas. Esse deu ocorreu na noite de sábado para domingo, por volta das 23h30. E nós estamos tentando identificar essa pessoa para ser tomada as providências cabíveis contra ela, tendo em vista que foi registrado um BO. Ali, pelo que a gente observa pela filmagem, ele tem certeza de que está sendo observado. E o que mais fica, a gente fica indignado que, além de ele depredar um patrimônio público, ele faz gesto obsceno para a Câmara. Provavelmente, sabia que alguém estava observando. Essas placas estavam ali no jardim que divide a Avenida Tiradentes, também na rotatória. O que são essas placas? Essas placas, elas estão no canteiro central de Ibiporã. São placas educativas, indicando formas das pessoas viverem em comunidades. Justamente o contrário do que esse homem está fazendo, né? É, ele está totalmente o contrário. A placa é educativa, indicando boas maneiras e ele faz totalmente o contrário. Agora, vocês registraram um boletim de ocorrência contra essa situação? Foi feito um boletim de ocorrência e nós esperamos identificar essa pessoa para tomar as providências cabíveis. Quem tiver alguma informação pode ligar direto para a Polícia Civil, 197, ou mesmo Polícia Militar, ou até aqui na Prefeitura? É, a pessoa, vocês vão observar que as imagens são nítidas. E quem souber, por gentileza, faça contato com a Polícia e também aqui com a Prefeitura. Qual é o telefone aqui da Prefeitura? 3178-8454. Sabe quem é esse cara aí? Ligue para a Polícia. Ele é afogado, hein? Mas também, até pelo jeito de andar, ele devia estar para lá de Bagdá, né? Para cometer uma atitude dessa aí, não pode estar normal, não. Em sã consciência, o cara não é tão babaca nesse ponto. Não pode, não pode. Só que a Justiça vai te penalizar, cara. Você não tenha dúvida disso. E por não adianta chorar, lá, desculpa, eu não sei o que eu fiz e tal. A hora que o prejuízo vir, a hora que você tiver que pagar esses danos, esses prejuízos que você causou à Prefeitura. E olha, você vai pagar. Não tenha dúvida disso.